Música Música Compostar, sem medo de mentir E em você encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai viver Te dou meu coração Que iria dar o mundo No ar do meu sertão Seguido no trem azul Te dou meu coração Que iria dar o mundo No ar do meu sertão Seguido no trem azul Telefone pra contato 718812 8178742 Diz que inovar Música Seu amor valeu Que eu empresto Eu empresto o verso meu Seguido no trem Te dou meu coração Te dou meu coração Seguido no trem azul Te dou meu coração Seguido no trem